Mas, Senhor, e nós é o amor para o teu lugar Com essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos o que faremos Porém, nós os olhos que soportam em ti E vemos que todo o povo começou a adorar Uma dor é que na frente o samba apareceu Deus tomou já a siel e começou a ousar Onde todos juntaram a voz de Deus E disse já a siel, está ouvindo todos juntaram E vós, moradores, mexeram os alem E não, rei Josafá, assim diz o Senhor Não terá nem bolas, nem por causa dessa grande multidão Porque essa pele já não é moça Se não vai de Deus, dessa vida já não terei que pelejar Para nós, está em fé, e tem a salvação de Deus Para comor os desejos Medeiro Anda, chama os cantores e põe na frente Para louvar Anda, mata, todas as armas Eu vou agir, serei no fim O nosso trabalho hoje é adorar Enquanto louvava, Deus foi deslocada Contra os inimigos Enquanto louvava, Deus livrava o corpo Do perigo Enquanto louvava, Deus fez um exército social Por destruir E que coisa linda quando todo poder Começa a agir Quero o povo louvando e desguerrando Deixas aparecerem Eu não posso ter um fã Estrela de inimigos Eu tô confundindo por ela É a sua vez Não tem uma vida Não tem uma vida Não tem que resistir Eu não tenho que resistir Que eu vá na guerra Não tem que libertar E você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Deus está na guerra Você vai vencer Eu só ہ jonquilo E você vai vencer Não tem um fã Não tem uma vida Você vai vencer Eu sou eu velho Você vai ser bonitinho, oulde desperta Como amor, onde mais o fim? O que não tiver morrida, o que não tem morrida O que você não existe, o que não existe? E com minha alma, a guerra, o que de inferno Onde vai viver? Você vai ser bonitinho, oulde desperta Aleluia!